Quando chegou o verão, na Vieta é Natal Com os vestidos da aldeia, em África, em Portugal Eu nem recebi os homens, os homens, os homens Então se entreteirei, então vou conversar E hoje, meio-dia, é hora de feita Vamos pensar que a vida salta o fim da região Vamos dançar e agente Dança a todos com certeza Eu quero ver, tu vão ter Que ninguém fale em tristeza Vamos dançar e agente Dança a todos com certeza Eu quero ver, tu vão ter Que ninguém fale em tristeza Que ninguém fale em tristeza O mar do outro, tudo lindo, está um porém de montar À espera, para falar, para animar, vou levar Na madrugada, está bem e mais chegando de volta Mas agente, não se deite, sem cansar mais o malhão E é a luz do mar Bateias, despedidas, as notas, meu amor e eu Nunca mais se esquece em graça Vamos dançar e agente Dança a todos com certeza Eu quero ver, tu vão ter Que ninguém fale em tristeza Vamos dançar e agente Dança a todos com certeza Eu quero ver, tu vão ter Que ninguém fale em tristeza A madrugada está mais mais feio Vou dançar e agente e agente Não se deite, sem cansar mais o malhão A ver, tu vão ter Que ninguém fale em bao O coelho Vão dançar e agente Para dar e agente Vão dançar e agente E é a luz do mar Que fazem-se despedidas Como né? Vamos dançar e agente E fale em tristeza Vão dançar e mexer-te Para são todos com certeza E eu quero ouvir Tu vão ter-te E fale em tristeza Vão dançar e mexer-te Para são todos com certeza E eu quero ouvir Tu vão ter-te E ninguém fale em tristeza Vão dançar e mexer-te Para são todos com certeza E eu quero ouvir Tu vão ter-te E fale em tristeza